Eu tenho recebido muitas mensagens, seja no direct, pelo Instagram. Aproveite, você que não segue o Pastor Rodrigo Barbosa lá no Instagram, é arroba.pr.rodrigo.barbosa. Até mesmo no Telegram, no WhatsApp, pessoas que estão pensando em desistir, porque passa ano, vem ano, e elas vivem a mesma situação, vivem as mesmas circunstâncias. Porém, eu quero ser profeta de Deus e declarar que o seu ano será diferente, o seu ano será poderoso, profético e sobrenatural. Eu profetizo que na sua mesa terá o melhor dessa terra. Eu profetizo que o seu celeiro será fato. Eu profetizo que as suas finanças serão curadas. Eu profetizo que a sua saúde será restaurada. Eu profetizo que o seu casamento será uma bênção em nome de Jesus. Não fique cansado. Quando você coloca o seu faro nas mãos do Senhor, Ele trabalha ao teu favor e entrega bênçãos em suas mãos. Amém? O versículo de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 11, do 28 ao 30, que diz assim, Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, declare, se entregue na presença de Deus, porque se você está cansado, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, entregue o seu ano, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, todos os seus problemas, que Ele vai trazer recompensos, você vai vivenciar tempos de vivenciar o sobrenatural. O tempo de tempestade, o tempo de luta ficará no passado, e você vai viver o melhor ano da tua vida, a melhor fase da tua vida. Você crê? Você toma posse do melhor de Deus? Então declare aqui abaixo nos comentários. Eu tomo posse do melhor de Deus para a minha vida. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.